Não gruda em mim Que a gente voa alto demais, mas cala em mim Se eu perco o chão, se ilude, não Que eu beijo sua boca, mas sem compromisso, não, 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 não Perder pra emoção só vai dar prejuízo, duvido Se eu aceito que eu não sou sua, duvido Você me ter e não me ter, eu duvido Tá entendido, cala em mim Mas isso não gruda demais, cala em mim Não gruda em mim Que a gente voa alto demais, mas cala em mim Se eu perco o chão, se ilude, não Que eu beijo sua boca, mas sem compromisso, não, 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 não Perder pra emoção só vai dar prejuízo, duvido Se eu aceito que eu não sou sua, duvido Você me ter e não me ter, eu duvido Tá entendido, cala em mim Mas isso não gruda demais, cala em mim Não gruda em mim Que a gente voa alto demais, mas cala em mim Não pensa muito, vivo o momento É mais fácil viver sem dó Meu pensamento é só estar junto, só Qual te, eu de, eu, eu De, eu, eu, eu Eu, eu, eu De, eu, eu Cora em mim Mas isso não muda demais Cora em mim Não gruda em mim Que a gente voa alto demais Cora em mim Cora em mim Mas isso não muda demais Cora em mim Não gruda em mim Que a gente voa alto demais Cora em mim Não gruda em mim Obrigado.